Fala gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com o Zé Barriga, meu primo, meu primo Zé Preto. Já faz uma colheita, né Zé? Já faz uma colheita. Uma macaxeirazinha, nunca mais eu comprei macaxeira pra rapar feira, porque... É assim, quem tem aguação, ela cozinha, né? Mas quem não tem, ela não cozinha. Aí eu não... Não queria arriscar, né Zé? É, pra pedir a freguesia, é melhor não levar. É verdade. Comece a dar aqui, já que tem aguação, e a macaxeira nova, porque ela tá assim, empolhada, pra levar sem medo, que ela cozinha que tem mancha. Cozinha de verdade, né Zé? É isso. Aí eu falei pro Jardim, ontem, tá isso, vem que dá uma comida na calça pra vocês experimentarem. É isso mesmo. É. Aí eu tô aqui com a galera aqui, ó, sentado nela. A caixa aí. A caixa, vamos arrancar a macaxeira, e daqui a pouco tombar pro ponto do carro. É isso mesmo, é. E vocês vão ver aí a qualidade da macaxeira, né? É. Pra você ver, pra nós ver, já tá boa de arrancar. De arrancar, é. Outro rapaz que falou que vinha semana passada, não veio. Aí disse que vinha hoje, não veio. Aí Zé falou pra comprar, eu digo, pronto. Zé, leva, né, o que der pra ir levando. Vai levando. Enquanto aparecer outro, aí nós vendemos o resto, pra desocupar a terra, pra plantar outra, né Zé? É verdade. O que é bom de plantar macaxeira é assim, antes das chuvas, com a terra quenta ainda, que ela nasce bem, né? Nasce bem. E antes de começar o outro inverno, a pessoa já colhe. Já colhe. Né? É. Todo ano a pessoa tem uma safra. Aí se esperar começar a chuva, pra poder plantar, aí não dá pra colher no outro ano, pra que dê no tempo de plantar outra. É verdade. Né? É. Aí é bom arrancar logo cedo assim, pra... Arran logo cedo. Essa maníva mesmo, a pessoa já planta outra. Já planta outra. Arrancar cedo e botar o dia de quente no gosto. Ô rapaz, ô bom, né Zé? A hora boa é essa, né? A hora boa é essa. É, de quem planta, a hora boa, a melhor é a de colher. É a de colher, é. É verdade. Vamos embora. Vamos colhar, arrancar aqui, né? É isso aí, Zé. Terrinha molhada. Tá. Botei água ontem? Foi, molhada mesmo. Tô. Molhou, molhando. Molhou, molhando. Foi. Fica bom pra arrancar e não quebra macaxeira. É que eu ia trazer até um enxadé, porque pode ser que fica alguma raiz, né? Vou pegar lá. É. Muito bem. É isso aí, Zé. Ó, já tá arrancando aqui, Zé, já tá despinicando ali também. É despinicando não, é o que, Zé que chama? Troncando, né? Destroncando, é mesmo. Tem um mês, se tiver aqui, Danilo, arrancou aqui. Tá meio fina ainda. Não foi, né? Foi. E hoje, Pia, já tá uma maravilha dessa. E essa aqui, só um pedaço, mal, o comprimento que era. Era. Olha pra aí. Grande mesmo. Grande de primeira. Zé preto tá ali arrancando. Ó, é. Cozinha aqui de irmã, só a casca lá. É. Essa aí não faz medo, não. Essa aqui faz não. Ela pode levar pra feira sem medo. Ah, pode. Essa aqui pode. É. E só gosta de levar uma coisa que a pessoa garanta, né? Garanta, Zé. Ela levou uma mercadoria meio suspeita de não cozinhar, é ruim demais, mano. Na outra feira a reclamação é grande. É grande. É. E quando o caba leva outra vez, o povo não confia. Não confia mais não. É. 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 É o que presta. É verdade. O povo já compra caro, gasta o gás, né? Isso mesmo. E não cozinhar. Aí é problema, viu, Zé? É problema sério. É. Boa mesmo, tá? Amacaxeiro, ó. Olha o tanto de raiz que tem essa aí. Bem mais seis ou sete, não é não? Um, dois, três, quatro, seis, seis, sete, um, coloquei oito. Eita. Mostra aí, Zé. Tá maravilha de Deus, hein? Seis raiz. Tudo boa de... De venda. De venda. É. Tudo na medida. Na medida. O caba com a roça aí, dois, três ou quatro tarefas desse jeito, hein, Zé? O caba tá rascapo, tá? Tava, viu? Rascapo. Tava? Tirava o pé da lama. Tirava o pé da lama. Tirava. Aí ontem eu botei aqui pra molhar, porque facilita pra arrancar, não se quebra. Ah, é? Tô, foi. Né? É um show, viu? Isso tudo mais desse pouquinho de água que eu tava botando, Zé? Foi. Que ela engrossou bem assim? Ah, é? É. O ato melhor que tu não existe na vida é água. Ih, é mesmo? Não tem outro. Não tem não, é? Água é vida. É verdade, Zé. Aí essas maneiras eu já vou guardar elas pra plantar aqui de novo. É. Aí eu dou as ovelhas só essas das folhas. É verdade. O meio bom de plantar é o... Você já aguarda muito aqui, né? É. Na sombra, né, Zé? Na sombra. Pouco os pés. Acho que dá uma caixa. Ligeirão. É boa, viu? Boa, Zé. Graças a Deus. Boa de primeira. É. Boa, Zé. Vou tomar aí na caixa. Vai tirando esses bairros com a faca. Pra ficar arrumadinha, né, Zé? Fica mais arrumadinha, né? É. Mais bonita pra vender na feira. É. 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 E aí, né, Zé? E aí, né, Zé? é capaz que faça um taio vocês trocam aqui para a pessoa moer agora aqui é uma ração porque aí ela tem uma camada que nem a força macaxeira mesmo e é molinho para moer e a ração boa eu não estava não aí de um jeito desce para cá foi que eu peguei a manobra é verdade ponte de primeira é mesmo chega lá só para espalhar já diminui o trabalho i e aí 2 3 4 Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze Doze pé De ver se vai dar uma caixa Já dava mesmo Essa grossura é boa pra vender na feira, né Zé? Pra feira Pra vender na feira É excelente Mas tá bom pras duas partes, tá bom, né? Tá bom demais Só é ruim quando tá bom só pra uma parte É bom por dois Pra quem vende, pra quem compra Você vai pra uma roça Chega lá, a mercadoria é ruim Aí dá logo desgosto Quando chega numa roça, tem uma batata boa Você é sanima Mas quando é ruim, meu filho Verdade O que o cabra sabe Que vai ter dor de cabeça, né Zé? Vai ter muito É, o cabra fica desanimado Fica desanimado É Uma batata que eu peguei Semana de Rodrigo hoje Eu nunca vi boa daquele jeito Eu acredito Eu acredito que tu visse como é Limpinha Limpa e lia Assim que não tem uma caixa queira dessa É mesmo, Zé Apoio é um show, viu? É um show É Aí é boa A caixa queira agora também Não fica atrás, pronto É Vai com uma mercadoria de procedência, viu? Procedência É Qualidade e personalidade Isso mesmo É desse jeito, Zé Tem gente que arranca uma caixa E não tira isso aqui, não Aí não fica feio na feira? Fica feio, Zé É Bastante Toda arrumadinha Toda arrumadinha Olha, ligeirinho A caixinha A caixa encheu Rapidamente Olha que linda aí Debaixo da folha Debaixo da folha Estiradinha Fica bonita a caixa, viu, Zé? Fica na medida Vamos tomar o contrapeso aqui É, bota aí, Zé A bem falta 100 gramas É No peso, o cabra bota uma pequenininha Bota uma pequenininha É isso aí Com o seu facão Na hora E agora eu vou fazer isso aqui, ó Entendeu? Entendi Aí eu quero ver o cabra dizer que não foi arrancada hoje, né? Quero ver Quero ver se o cabra Diz que não foi arrancada hoje É E eu já vou ficar também aqui organizando essas manivas Porque já vai desocupar na terra, né? Já vai desocupar na terra, né? Vou tirar essas gaiadas pra azulver Esses troncos É E o meio das manivas Eu vou botar ali na sombra pra Pronto Assim que chover o cabra já planta Esse cantinho aqui tá Que tá limpo aqui É E aqui pra cima essa corinha vai mais Garantida Garantida É Isso mesmo, Zé Aí Só o ouro Pra ter uma coisa melhor que essa É, não precisa não O negócio tá organizado aí, Zé Tem que ser assim É É assim ou não vai É isso mesmo Quero ver Quero ver Não dá certo? Sim Pronto Só o ouro, hein? Só o ouro Amanhã Feira Amanhã feira Amanhã pronto Vier da feira Já deixa o seu dinheiro aí Tá, não se quiser Nem esquenta, tudo certo Tá aí Tá em casa pra trotar, né? Tá, tá sim Não esquenta Aí tá aguardado Eu passo aqui uma hora Mais ou menos Um e meia Beleza de crescimento Viu? Tá Aí pra semana Todo dia que nós levamos mais Pronto, tudo beleza Você arrumou outro comprador Você arruma que arranca mais rápido Mais rápido, é Se não fosse assim pra desocupar a terra logo Era Aí Zé ficava tirando de pouquinho Quando pensava que nós também desocupávamos Mas a pessoa doida pra plantar logo no começo da chuva Você procura outro camarada Que deu dois ou três sacos Já aguanteja muito Aganteja muito, é É verdade Vou falar com o Leleu Que o Leleu também leva, né? Pronto, o Leleu também leva É, Danilo eu já falei com ele Mas ele tá arrancando de uma De uma roça que ele comprou azul Foi, foi mesmo Não foi? Aí ele disse que tem uma parte De uma macaxeira mais velha Que é na beira do brejo É Aí ele disse que tá com medo De pegar a chuva e ir pro barco E ele tá certo Não é? Arrancar primeiro os cotopachos É Ele disse que não fosse isso Ele tinha vindo tirar essa daqui Pronto Mas como tem essa dele lá Que pode se a pessoa vacilar a perna É Aí ele disse Não, pois tira logo a sua E depois nós Nós vem que fica Nós vem que fica É isso mesmo Vamos lá Zé, brigadão, viu? Valeu Agora eu vou levar ali embaixo Ontar a bota Pra subir a serra Na hora Mas eu Agora não, valeu Valeu Terminei de Organizar ali, ó Ficou a terra limpa Poucos pés de macaxeira Que arrancou Já deu uma caixa Maravilha, graças a Deus Olha um pouquinho de escolha Só que sobrou Só dar uma refeiçãozinha Pros pinto Aqui embaixo Tá o Deixa eu ver se eu consigo Rodar aqui Esse mandrongo aqui, ó Da Da maniva A parte de baixo Onde ficar macaxeira Isso aí Triturado Dá uma ração excelente também Aqui tá Isso que eu separei Pra plantar Botei aqui Porque pega sombra de manhã E a tarde Por causa desses pés De macaxeira gigante Aqui E o restante A parte da era Que nem O pessoal chama Coloquei ali, ó Ali também tá a sombra Vem cedo e a tarde Por causa do pé trapear De manhã tem aquele Sobra desse pés Aqui Eu esqueci o nome agora Bastante ração Para as ovelhas O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço aí A todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente